É na piscina que Ruyter se sente à vontade. Veloz, nada em média uma hora e meia por dia. E ainda treina musculação três vezes por semana. Começou a nadar com dois anos de idade por orientação médica. Em 2009 se tornou um atleta profissional. Sempre fui amante do esporte e a natação foi onde me identifiquei, onde eu consegui conquistar títulos e títulos. Hoje, além das medalhas, também tenho dois recordes das Américas. E fiz muitos amigos na água e acho que isso é o que me motiva a seguir buscando por outros resultados. Ruyter tem na coleção várias medalhas. Em 2015 conquistou três ouros, duas pratas e um bronze nos Jogos Parapan Americanos de Toronto e prata no Mundial de Glasgow. Nas Paralimpíadas do Rio 2016 participou da equipe que levou a prata no revezamento 4% livre. Na maioria das vezes a gente não consegue transformar a nossa dedicação em algo material. E essa medalha é uma palinha para poder estar sempre relembrando. Eu que guardo com muito carinho a medalha dos Jogos, que é o que me dá a força para seguir treinando, buscando outras medalhas. Entre os dias 20 e 23 de abril, Ruyter participa do Open Internacional Loterias Caixa de Natação. A competição é importante para garantir índices que levam ao Mundial no México, que acontece em outubro de 2017. A gente está treinando desde janeiro bem intensivo, com nove sessões de treinamento semanais, incluindo dentro e fora da água. E está duro, está duro, mas vai ser ótimo. O treinador conta que Ruyter vai competir no Open Internacional nas provas. 50, 100 e 400 metros nado livre. Está com boas expectativas. Como é um trabalho bem particular, onde é atleta técnico, técnico-atleta, o trabalho é bem mais específico. Eu consigo 100% de atenção nos trabalhos de fundamento, para melhorar a virada, pernada, velocidade e tudo. E isso vem rendendo ótimos frutos. Ele foi medalha de prata na Paralimpíada. Então, a melhora dele em um ano foi muito grande. E com certeza não vai parar por aí. Se depender da dedicação de Ruyter, ele vai trazer mais uma medalha para o Brasil. O Open do Brasil tem crescido muito, né? Visto que a gente teve a Paralimpíada ano passado. Então, acredito que vão vir atletas muito fortes do mundo inteiro. Então, está já ganhando medalhas, conquistando os índices para poder participar do Mundial. É uma oportunidade muito boa já de garantir essa vaga e ter ainda mais tempo para preparar para buscar medalha lá no México. Obrigado.